Tiago é professor de matemática na Escola Adventista de Formosa, Goiás. A história dele serviu de inspiração para professores da Rede Adventista de Educação de Brasília e em torno, que participaram de uma capacitação. Tiago, além de ensinar matemática, ele criou uma classe bíblica e o resultado foi positivo. Uma vez por semana à tarde, a gente estudava a Bíblia, compartilhava um pouco a mensagem e tudo e foi avançando. Daqui a pouco uma mãe também se interessou, a gente começou a estudar a Bíblia na casa, a mãe, a filha e quando deu no final do ano para a honra e glória de Deus, nós tivemos aí esses seis batismos. Com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade do ensino e o índice de satisfação dos alunos, os professores da Rede Adventista de Brasília e em torno participaram nos dias 21 e 22 de janeiro de uma capacitação direcionada ao grupo. Durante o encontro, nós buscamos trabalhar os dois pilares que consideramos os mais importantes da educação adventista. Trabalharemos com muita ênfase, com muito foco, a questão da qualidade do ensino, a questão do investimento no pedagógico, para que de fato a nossa educação possa ser uma educação que valorize cada vez mais os aspectos espirituais, mas também possa crescer, possa ter bons resultados, possa ter uma educação que busque cada vez mais a excelência. Marcada por seminários, oficinas e palestras específicas, os professores aprenderam sobre como adaptar melhor o conhecimento na realidade do aluno no dia a dia da vida escolar. Além disso, os docentes participaram de uma palestra com o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Na ocasião, ele fez uma avaliação no histórico da educação brasileira, ressaltando os principais problemas e desafios do país na área da educação. A educação adventista é sempre referenciada como uma das mais qualificadas no Brasil. Além da qualidade em si do modelo educacional, você tem também aspectos muito positivos, que é a formação do cidadão. O jovem, a criança que estuda na rede de educação adventista, tem uma boa formação educacional e uma boa formação cidadã. Segundo participantes, foram dois dias de aprendizado, reflexões e planejamento, como conta a professora da Escola Adventista da Asa Sul, Caroline Oliveira. É sempre necessário a gente se reciclar, se aprimorar. Você se reforça espiritualmente, porque nós temos as mensagens espirituais, e também nos capacitamos profissionalmente. A gente teve oficinas, tanto na parte de conhecer os novos materiais, quanto também trocar experiência, ver o que um faz, pegar ideias. Então, é muito válido. Lembra do professor Tiago, do início dessa matéria? Ele enxerga a educação adventista como uma missão, e trabalhar na rede tem dado um propósito para a sua vida. É uma missão. Escola é missão para mim. Eu não escolhi ser professor porque aconteceu. Eu sinto que Deus me colocou neste lugar, Deus me colocou nessa função. Ser professor para mim é tudo. É formar homens, cidadãos, mulheres, mas sempre com o desejo de um dia encontrá-los no céu. A educação adventista me dá o prazer de fazer o que eu gosto, nas duas etapas da vida, conduzir pessoas para o céu e conduzir pessoas na vida acadêmica, que é o que eu sou mais apaixonado em fazer. Legenda Adriana Zanotto